Esse assunto de SAF é um assunto muito interessante, né, Meneghete? Porque eu enxergo assim, a gente teve uma primeira onda de SAFs no Brasil, que foram dos pequenos clubes. Pequenos clubes aí que não têm expressividade. E eu acho que o expoente desse modelo é o Red Bull. São clubes que já nasceram como empresa, ou logo viraram empresa, e aí são geridos numa filosofia de empresa, porém tem um problema, eles não têm torcida, eles não têm... Isso vale especificamente para o Bragantino, o Red Bull é o Bragantino. Não, eu estou dando assim, um exemplo que para mim, eu olho esse modelo, o expoente desse modelo é o Bragantino. Entendi. Sabe? É um clube bem organizado, as finanças em dias, só que ele não tem que lidar com a paixão do torcedor, né? Ele não tem que lidar com a corneta do torcedor. Ele diz, cara, eu não quero que tu faça resultado, cara, eu quero time, eu quero título, não vive com isso. Então esse é o primeiro bloco. O segundo bloco que apareceu foram os clubes que estavam realmente bastante endividados, e na SAF eles encontraram uma guarida para resolver o seu problema financeiro. Cruzeiro, Vasco, Botafogo. Cruzeiro, Vasco, Botafogo, são os expoentes desse modelo. Bahia não se tinha dívida aí ou não... Não, não tinha. E o Bahia é o terceiro modelo que eu ia te comentar, né? Porque o segundo modelo são esses clubes, e esses clubes eles arrumaram um jeito de pegar toda a sua dívida e jogar numa... Mantendo o clube e formam uma empresa do futebol. E aqui faz um parcelamento, tudo coberto por lei, né? Dentro de uma legislação específica. Esse cara aqui que é o SAF, ele tem que passar uma parte da receita lá para ajudar a pagar as contas, mas se ajeitou uma iminência desses clubes quebrarem. Então, esse é o segundo modelo. O terceiro que tu falaste do Bahia é o modelo do multiclube, né? O Bahia, ele não foi comprado por um cara, não foi comprado por um fundo, ele foi comprado por um clube de expressão, ele foi comprado pelo... Grupo City. Pelo Grupo City. Então, ele faz parte de uma engrenagem enorme, né? E isso, com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai trazer benefícios para eles. Troca de atletas, investimento, etc. Então, três modelos de SAF. E aí a pergunta que tu... Tu conseguiu organizar, e é brilhante isso, porque tu conseguiu organizar em três modelos absolutamente diferentes, com objetivos e premissas diferentes e necessidades diferentes de cada um. Exato. E para entrar agora no capítulo, o que importa? O que é que ir para o Grêmio? Como é que vai se desenvolver essa questão da SAF para o Grêmio? Não só para o Grêmio, para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Corinthians, para o Internacional. Qual é o modelo de SAF? Olha, se ninguém se encaixar nesses modelos que estão aqui, porque talvez um ou outro clube se perca aqui nas finanças e vai acabar tendo que fazer uma SAF emergencial para não quebrar. Agora, se ninguém cair nesses três ralos aqui, eu acho que vai nascer um modelo de SAF, que é um modelo interessante, um modelo de investimento mesmo. Um modelo que pode ser... Vamos abrir o capital, pessoal? Vamos na bolsa... Atlético Mineiro? Vamos na bolsa de valores. Atlético Mineiro, será que não está caminhando para isso? Eu acho que não, porque eles têm empresários por trás comprando o clube. O que eu estou falando é abrir capital. Eu digo, vamos abrir capital, cara, compra ações do teu time, compra ações do time, entendeu? Abre o capital, traz um monte de dinheiro em cima disso e gere o teu negócio lá com o teu clube listado na bolsa. É uma possibilidade. Outra possibilidade, os sócios ficam com uma parte do clube e vem um clube de fora e investe, mas tipo assim, mas nós ainda vamos continuar com o controle. Vocês investem, mas vocês vão ter que confiar que a nossa gestão local aqui vai rentabilizar, vocês vão investir e vão tirar recursos. Porque hoje tu não pode, como uma associação esportiva, não pode ficar botando e tirando dinheiro, investimentos. Não está previsto no estatuto isso, entendeu? Para te fazer isso, tu tem que transformar o teu clube numa sociedade anônima de futebol e aí entra, tira dinheiro. Talvez seja assim, talvez o Grêmio possa ter, ou o Flamengo, o negócio é o seguinte, tá bom, vamos lá, o grupo do PSG lá, não sei qual é o nome. Quer investir aqui, mas eu não vou te vender o clube. Tu quer investir porque tu quer fazer intercâmbio de atletas, tu quer, porque a gente pode ganhar títulos, rentabilizar, crescer o clube, valorizar e um dia vender esse clube, um dia, sei lá, fazer o quê. Ok, vem para cá e investe, fica com 30% do clube e os outros 70% continuam, continuam na mão dos sócios, continuam na mão do clube em si. Eu digo assim, nós não temos ainda uma, não está claro ainda para esses clubes qual vai ser o modelo de SAF. Mas com certeza não é alguém batendo a porta para te dar um bilhão de reais que tu vai vender o clube. Obrigado.